Bom galera, meu nome é Antônio Garcia e a videoaula de hoje é sobre o estilo de compressão sidechain, muito usado na música eletrônica atual. Como exemplo a gente vai pegar um clássico aí da música eletrônica, Benny Benassi Satisfaction, que usa bastante estilo de compressão e também originou, muitos dizem que foram os pais aí do Electro House junto com Rob Rivera. A gente vai usar dois elementos para exemplificar esse tipo de compressão, primeiro o sintetizador e também o pedal, vamos ouvir eles separados para você ter uma ideia e depois a gente aplica a técnica. Bom, para começar a gente tem que colocar cada instrumento em um canal diferente do mixer. Aqui eu coloquei o pedal no canal 1, como vocês podem ver, e o sintetizador no canal 2, que é isso que vai criar os parâmetros para a gente mesclar através dessa ferramenta, que é uma ferramenta muito útil na atualização 9 do FL Studio. Você clica no Kick, que é o que vai mastigar o seu sintetizador, que vai empurrar o compressor. Vem aqui embaixo no mixer e clica Sidechain to Distract. 50% da mágica já está feita. Agora basta você ir no canal 2, que é o seu sintetizador, e colocar um limiter. Você vem aqui em Fruit Limiter e escolhe o preset Sidechain Limiter. Vamos ver o resultado. Como vocês podem ver no gráfico, já dá para ter uma ideia do Kick agindo em cima do sintetizador. através desses dois parâmetros, que é o Trees e o Rateio, eu vou dar uma dramaticidade maior nesse tipo de compressão. Bom, vocês puderam perceber que quando o Kick não está ativado, o sintetizador fica mais livre, que é o princípio básico do Sidechain. Então, eu aconselho a usar bastante, fiz um esboço aqui, em notas longas, como strings, synths, efeitos de sweeper. Para você ter uma ideia, eu vou dar um play aqui. nesse exemplo, para você entender melhor. Bom, galera, por hoje é só. Video aula sobre Sidechain. Algumas dúvidas ou contato, se vocês quiserem, www.djgarcia.tk